Olá pessoal do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal EasyDot Tutoriais. Tudo bem pessoal, beleza? Pessoal, vou fazer uma transferência hoje, eu vou usar o Pix para fazer essa transferência. Meu amigo já mandou a chave dele, que é o número do celular dele, é a chave que ele já cadastrou lá na conta dele. Vou mostrar para vocês aqui como é fácil estar fazendo essa transferência. Eu vou vir aqui, já estou aqui na minha conta, do Banco Nex, vou apertar aqui Pix. Vou arrastar aqui para o lado, transferir, vou apertar e vou escolher a chave que cadastrou. Tem aqui, tem o CPF, tem o CNPJ, tem o e-mail, tem o celular. E a chave que cadastrou foi o número do celular dele, vou apertar aqui. Vou digitar aqui, já estou voltando. Agora eu vou escolher da onde vai sair o dinheiro da minha conta aqui, ou é da conta corrente, ou é da conta poupança. Eu vou colocar a conta corrente. Vou digitar o valor. Vou colocar avançar, né? Aqui apareceu aqui para mim o nome dele completo, que é Francisco Alves Santos da Silva. Aqui está, apareceu para mim aqui a tuição financeira aqui, que é a conta dele, que é lá do Nubank, Nupagamentos. Apareceu aqui algumas do CPF dele aqui, o número do CPF dele, né? Tampando aqui algumas iniciais. O valor, né? Que eu coloquei de um centavo para ele, né? E está aqui. Vamos ver aqui, apareceu aqui a Pix para Francisco. Vou colocar aqui, realizar a transação. Vamos ver aqui. Ó, já foi, pessoal. Já mandei lá para ele. Agora vou fazer uma transferência. Vou usar o Pix. Vou fazer uma transferência para outra conta minha, usando o Pix também, tá bom, pessoal? Vou vir aqui. Vou arrastar aqui para o lado. Transferir. A chave que eu cadastrei foi meu CPF. Vou estar digitando meu CPF aqui. Já estou voltando. Eu vou escolher aonde vai sair o dinheiro, né? Qual conta que vai sair. Se é na conta corrente ou se é na conta poupança. Vou colocar a conta corrente. Vou colocar avançar. Aí apareceu aqui meu nome, né? Nome completo. Fabrício Isidoro Santos de Paula. No pagamento. Meu CPF aqui. Algumas iniciais do CPF aqui, né? No meio aqui do CPF. E está aqui o valor de R$10,00. Conta corrente, né? É aqui Pix para Fabrício. Eu vou aqui realizar. Já coisou. Pessoal, ó. Simples e fácil. Que é a transferência recebida. Fabrício Isidoro Santos de Paula. R$10,00 pelo Pix. Pessoal, muito simples mesmo, tá bom? Pessoal, você que já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Você ainda que não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal e ativa o sininho. Porque toda vez que eu postar algum vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar, hein? Pessoal, muito obrigado mesmo. Se você tiver também dúvidas, você pode deixar aí nos comentários, tá bom? E muito obrigado. Até os próximos vídeos. Até mais. Fui!